Maria Mãe de Deus 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 O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais necessitarem da vossa misericórdia E nós queremos agora, nesse terceiro mistério glorioso, contemplar o Pentecoste A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos em cenáculo Juntamente com a Virgem Maria, a Mãe do nosso Salvador E nesse momento, nós queremos colocar também algumas intenções que nós trouxemos As pessoas nos enviaram aqui na nossa caixinha das intenções E você também pode enviar a sua intenção pelo nosso WhatsApp 994-64-4958 Ou também pelo nosso telefone 2111-7000 Então não deixe de participar, coloque as suas intenções Que o Padre Jorge, juntamente com você, com muitas pessoas que nesse momento Sintonizam a TV Claré, vamos estar rezando, fazendo essa grande corrente De oração, de piedade à Mãe de Deus Para que ela interceda por todas as necessidades Nossas particulares, nossas necessidades comunitárias E aqui nós temos a Ruth Araújo A Ruth Araújo pede oração para o irmão que foi operado O seu Edmir, acho que é isso, Altarujo Deus abençoe que ele tenha uma boa recuperação Também a Marise pede oração para o Ramon, para a Luiz e para toda a família Aqui está também a Laila Borges dos Santos Magali Esperândio, Esperândio aliás Aracy Roscarielli, Carlos Alberto Seixas, Diogo Alberto Seixas Henrique Alberto, se Deus abençoe toda esta família Nós também temos aqui o Rafael, rezando por Rafael Gasolato, Maria Ângela Esperândio Gustavo Henrique dos Santos, Leonir de Esperândio João, Luiz Esperândio, Camila Salmão São muitas as intenções aqui que nós estamos colocando Rezando por toda a família E você também possa rezar pela tua família Nesse momento de fé e oração A Virgem Maria pedindo a sua intercessão A sua proteção Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santo Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Amém. 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 Agora estamos no quarto mistério glorioso. Nesse quarto mistério nós queremos contemplar a assunção, a subida de Nossa Senhora levada pelos anjos e arcanjos ao céu. E nesse momento nós queremos rezar por você, por você que perdeu o seu familiar, ele se encontra na eternidade. Possamos rezar pelos nossos irmãos falecidos, por todos aqueles que se encontram nesse plano da eternidade. Rezar também pelas pessoas que pediram as nossas orações. Hoje o Padre Jorge, um pouco mais cedo, nós colocamos as intenções, o Padre acabou esquecendo o celular aqui para colocar as intenções. Mas amanhã eu prometo a vocês que eu estarei aqui com as intenções de vocês para serem rezadas e lidas aqui no nosso programa O Santo Terço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia E nesse quinto e último mistério glorioso, nós queremos contemplar a coroação de Maria Santíssima Como rainha do céu e da terra E nesse momento, meu irmão e minha irmã, você possa colocar as suas intenções Possa colocar as suas necessidades, os seus pedidos Pelo que e para que você quer rezar esta última dezena Pedindo a intercessão de Maria, a nossa Mãe Santíssima Que tanto nos acolhe e nos atende Nesses 100 anos de aparições de Nossa Senhora de Fátima 300 anos de aparição de Nossa Senhora Aparecida Que possamos sentir a sua presença Abençoando a sua casa Abençoando a sua vida Abençoando os seus familiares Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Mais uma vez, quero que você venha conosco, acompanhe conosco, reze conosco O telefone para você colocar o seu pedido, a sua necessidade é 994-644-958 Não deixe de participar, vamos juntos fazer essa corrente de oração pela sua família, pelo nosso Brasil Pela nossa cidade querida de Rio Claro E eu, Padre Jorge, antes de nós nos consagrarmos a Virgem Maria com a oração da Salve Rainha Quero convidar você para sábado, às 15h30, nós celebrarmos a missa O Padre Jorge estarei celebrando a missa lá no Asilo São Vicente, sábado, às 15h30, não perca Venha participar conosco, venha rezar conosco E juntamente com essa consagração, com a oração da Salve Rainha Nós queremos colocar todos os nossos idosos, todos os nossos projetos sociais, os nossos projetos filantrópicos Que trabalham com a pessoa humana, que possamos ter o nosso coração voltado também às pessoas que mais necessitam Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nos vouvei E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E para você que nos acompanhou aqui pela TV Claré Texta sobre tua casa, tua família, os teus familiares A bênção de Deus misericordioso por intercessão de Nossa Senhora de Fátima Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém A bênção de Deus misericordioso por intercessão de Jesus